Música É cuidar de muito tempo, pra vocês eu vou contar Dessa vez um camponês cortou um pau de camarada Fez a imagem de um jura muito feio sem igual Pra espantar o passarinho, pois o juda é marrotar Seu filho de oito anos, que gostava de brincar Pois a perigo no juda, de mané de miristar Mas um dia deu enxergue, e levou o juda de lá Foi rodando o rio a paz, e muito longe foi parar Música E depois de muito tempo, um pecado foi achar O juda numa lagoa, no meio de um tapizar Pensou que fosse um santo, perto daquele lugar Construiu uma capela, e foi do juda no altar E a notícia do santo, fez o povo arborossar Começou de romaria, na capela pra rezar E hoje o juda fez milagre, fez muita gente estará E hoje o juda fez milagre, fez milagre, e fez milagre, e foi do juda E hoje o juda fez milagre, e 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 Esse tempo não é santo, é o mané de virizar.